Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV Como que vocês estão? Tudo bem? Hoje vamos resolver outra questão do exame de insuficiência Mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube Pois só assim você fica sempre atualizado com os novos vídeos de contabilidade, auditoria, enfim Tudo que for relacionado ao mundo contábil você tem aqui para poder estudar Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube É bem fácil e é grátis, você só tem a ganhar Curta também a nossa página no Facebook www.facebook.com.br Muita gente bacana já curtiu a nossa página Vale a pena conferir e é de graça Bom, a questão número 8 caiu no segundo exame de insuficiência de 2015 na prova de bacharel O assunto é NBCTG 25 Que fala sobre provisões, passivos contingentes e ativos contingentes Vamos vê-la aí juntos 8. Acerca da NBCTG 25 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes Julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta No item 1 fala que, presumindo-se que possa ser feita uma estimativa confiável As provisões são reconhecidas como passivo Porque são obrigações presentes E é provável que seja uma saída de recursos Que incorporam benefícios econômicos Seja necessário para liquidar a obrigação No item 2 fala Passivos contingentes não são reconhecidos como passivo Porque são obrigações possíveis Visto que ainda há de ser confirmado se a entidade tem ou não uma obrigação presente Que possa conduzir a uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos Ou obrigações presentes que não satisfazem os critérios de reconhecimento da NBCTG 25 E no item 3 fala que os ativos contingentes são reconhecidos nas demonstrações contábeis Pois tratos de resultados que virão a ser realizados Estão corretos os itens? Na letra A fala que apenas o item 1 e 2 está correto Na letra B fala que é 1 e 3 Na letra C fala outra coisa Na letra D já diz outra coisa Eu vou pedir para vocês pausar o vídeo E tentar responder aí de acordo com seus conhecimentos Sobre a NBCTG 25 E sobre a provisões, passivos contingentes e ativos contingentes Pause o vídeo, tente responder Daqui a pouco eu estou de volta para a gente estar fazendo aí juntos E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder? Bom, vamos analisar primeiro o item 1 O item 1, ele está correto Ele falava que presumindo que possa ser feita uma estimativa confiável As provisões são reconhecidas como passivo Porque são obrigações presentes E é provável que uma saída de recursos que incorpora o benefício econômico Seja necessário para liquidar a obrigação Você vai ver lá no item da norma Mais especificamente no item 14 Fala o seguinte Uma provisão deve ser reconhecida quando A entidade tem uma obrigação presente Legal ou não formalizada Como resultado de evento passado E também que ela seja provável Que será necessário uma saída de recursos Que incorpora benefícios econômicos para liquidar a obrigação Também fala que no item C Ela pode ser feita uma estimativa confiável Do valor da obrigação Se as condições não forem satisfeitas Nenhuma provisão deve ser reconhecida Repare que eles pegaram praticamente Essa parte que eu grifei em vermelho aqui No item A E essa outra parte do item B E colocaram aqui No item 1 Então foi meio que um copiar e colar Uma obrigação presente Ele também fala aqui Obrigações presentes Que é provável que uma saída de recursos Que incorpora benefícios econômicos Seja necessário para liquidar a obrigação E aqui fala também Seja provável que será necessário Uma saída de recursos Que incorpora benefícios econômicos Para liquidar a obrigação Praticamente foi um CTRL-C e CTRL-V No item 14A e 14B Da NBCTG Da norma Então o item 1 estava correto Vamos analisar agora o item 2 O item 2 também estava correto Porque segundo a norma Ela distingue entre passivos contingentes Que não são reconhecidos como passivos Porque são obrigações possíveis Visto que ainda há de ser confirmado Se a entidade tem ou não Uma obrigação presente Que possa conduzir a uma saída de recursos Que incorpora benefícios econômicos Repare que também Praticamente foi um copiar e colar Passivos contingentes Que não são reconhecidos como passivos Porque são obrigações possíveis Ele vem aqui e copia Visto que ainda há de ser confirmado Se a entidade tem ou não Uma obrigação presente Que possa conduzir a uma saída de recursos Que incorpora benefícios econômicos Então está muito CTRL-C e CTRL-V Essa prova de exames de suficiência Eles querem que você leia a norma Se você leu Com certeza você vai reconhecer Que foi feita uma cópia e cola Então é bem decoreba mesmo Esse tipo de questão Está caindo muito Na exame de suficiência E provavelmente vai cair de novo Nessa próxima prova E nas próximas provas Então o item 2 correto Já o item 3 Ele veio errado Ele falava que os ativos contingentes São reconhecidos Nas demonstrações contábeis Pois tratos de resultados Que virão a ser realizados Mas na verdade Segundo o item 31 e 32 da norma Fala que a entidade Não deve reconhecer Um ativo contingente E aqui na nossa afirmativa Ele fala que os ativos contingentes São reconhecidos Quando a norma orienta A não reconhecer Um ativo contingente E além do mais No item 32 fala Os ativos contingentes Surgem normalmente De eventos não planejados Ou de outros não esperados Que dão origem A possibilidade de entrada De benefício econômico Para a entidade Um exemplo É uma reivindicação Que a entidade esteja Reclamando por meio De processos legais Em que o desfecho Seja incerto Então É errado né Pois A norma orienta Você não reconhecer O ativo contingente E na questão Falava que tinha que reconhecer Sendo assim O gabarito da questão É O item 1 Verdadeiro O item 2 Também É verdadeiro E o item 3 É falso Portanto aí O gabarito É a letra A 1 e 2 Apenas Estão corretos Se ficou alguma dúvida Eu peço Para vocês Mandar um e-mail Para contabilidadeTV Abra oitmail.com Vou ter o maior prazer Em respondê-los O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti